A gente tem um programa no nosso, né, o programa de patrocínio chama Cobre Mais. Ao contrário do futebol, a gente entrega direito de imagem do atleta, e isso é legal, porque... É óbvio, sempre a palavra final é dele, ele pode ter um patrocinador que conflite, mas a gente já faz o trabalho integrado, já numa tabela pré-definida, uma comissão de atletas, de acordo com a performance, se é medalhista olímpico, foi pra jogos, é campeão mundial, por quê? A gente vai gerar receita pra eles também. Então ir pra marca que no futebol não tem isso, faz, caramba, então eu já tenho o meu garoto propaganda que vai fazer a campanha dessa associação entre Cobre, time Brasil, a minha marca já, já tá no pacote. Estamos de volta com mais um Foda-se 360 aqui na Pod360. E aí, Tico? Hoje tá estrelado, Davi. É, hoje é o próximo passo. Arcos, arcos. Arcos. Do triunfo. Chega... Nossa, você foi BS. Foi, né? Chega de Copa do Mundo. Exato. Chega de... Faltavam quatro minutos. Não... Não aguento mais futebol seleção brasileira. Na Copa, porque no nosso próximo assunto a gente é vitorioso, né? A gente quer ganhar, vai pro Olímpico. Exato. É isso. Exatamente isso. Gustavo... Erbeta. Chique, chique. Muito obrigado. Italiano, italiano. É diferente. Nosso homem é olímpico, Davi. É. Chega de Copa do Mundo. Foda-se a Copa. Foda-se. Pessoal do Catar escroto. Foda-se. Vamos falar de direitos humanos. Exato. Vamos falar de valores. ISG. Vamos falar de igualdade. Olha aí. Vamos falar de coisa que realmente hoje a sociedade inteira clama por isso. Não de Catar, pelo amor de Deus. Exato. 7 a 1. É. Fizemos 7 a 1 agora. E não foram só 4 minutos, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. É por trás dos 4 minutos. Essa aí é... Joga um enigma na cabeça de quem tá ouvindo. Para os nossos milhões de espectadores, Gustavo Erbeto, um homem que está transformando o nosso Comitê Olímpico. Muito obrigado pelo conhecimento. Marcas, pessoas, estratégia, plano. É isso. O teu papel é esse? O meu papel é esse. Então já vamos corrigir. Transformando, não. Porque, como qualquer entidade esportiva, no final do dia, a performance é o core. Perfeito. Performar esportivamente é o core. Então, o presidente Paulo Vanderlei, Rogério Sampaio, nosso diretor-geral, vem num processo de transformação há 5 anos, desde 2017. Uma transformação séria. Uma transformação de gestão, de ética, de transparência, de compliance, que eu, por exemplo, que tô há 10 anos no mercado de marketing esportivo, nunca tinha visto. Que, aliás, foi o que brilhou os meus olhos de aceitar essa missão. Que legal ouvir isso. É. Eu achei muito legal ver isso na prática. O presidente, a gente mudou de sede recentemente, mas na sede antiga, quando ele conversou comigo, ele tem dois armários atrás da mesa. Ele falou, hoje, depois de 5 anos, eu posso abrir esses dois armários tranquilamente. Então, esse é o principal legado que ele já construiu. Que legal. A gente fala de outros legados. A minha missão lá, e eu também percebi no nosso processo de paquera, namoro, convencimento, é quase uma convocação do teu país pra você exercer aquela tua função, que no meu caso não é performance esportiva. se fosse realmente a gente não ia ganhar, mas de marca, de atrair novas empresas, de construir um ecossistema de produto, de falar com esse fã do esporte que hoje, infelizmente, até agora, só teve acesso ao futebol. E o Brasil, até a gente tava brincando no começo de Copa do Mundo, o Brasil é um dos poucos países, existem outros que tem essa cultura, essa monocultura esportiva, e não precisa deixar de ter, mas dá pra reequilibrar essa conversa, porque tem muita coisa bacana no olimpismo que as pessoas não sabem. Então, acho que é esse o meu principal papel lá. E é um papel que a gente, que gosta de esporte, você quando você fala de ética, transparência e tudo mais, é importantíssimo ficar claro, porque a gente, CBF, o próprio COB, há um tempo atrás, teve histórias muito ruins, e quando você ouve que existe de fato, esse trabalho, a gente tá escutando e já vem com a... há um tempo vendo essa seriedade, pra nós, brasileiros, desse outro lado da mesa, a gente fica feliz de estar esse movimento aí, né? Perfeito, tipo, porque a gente escuta, principalmente depois de 2015, do FIFA Gate, né? De novo, moramos, e quem trabalha nesse mercado, em um país que só olha pro futebol, né? Então, quando teve o FIFA Gate, começou a ter essa demanda do mercado, porque qualquer entidade esportiva, um clube, uma confederação, uma federação, depende de recurso, né? Pra existir, pra evoluir. Claro. E as marcas, depois do FIFA Gate, começaram a olhar e falar, opa, peraí, como que funciona compliance, governança, auditoria, tal? Então, entrou no discurso de todo mundo, entrou no discurso de todos os clubes, entrou no discurso das federações e da CBF também. O que eu vi ali é que o discurso virou uma prática, que não foi ontem, foi há cinco anos desde que o presidente assumiu, e que hoje é a maior, a gente teve recentemente uma prospecção de uma marca que tá há um bom tempo trabalhando, eu não vou falar nomes. Ah, não. Se eu falar nomes, vai me comprometer. Não fala assim, imagina, vai. Bom, uma marca, talvez, mas eu vou falar, vai. Depois eu te ligo pra, se eu pensar melhor, pra cancelar, tá bom. Pra gente acordar, após de paga, após de paga. Tá bom. É uma marca que atua há um bom tempo já no futebol, com a CBF, e que teve, por conta de tudo que aconteceu no passado, distante e recente, problemas de justificar esse investimento no mundo atual pro seu headquarter, que é fora do Brasil. Perfeito. E eles se conectaram, quando eu cheguei, pra entender como que funciona, quais são as coisas, quais são as entregas, né, a gente tem interesse em ouvir, a primeira pergunta foi compliance. E eu pedi pro... Eu não vou explicar como funciona o compliance, primeiro porque eu acabei de chegar e não sei. Segundo que eu não vou falar uma coisa de uma área que eu não tenho esse conhecimento profundo que eu já percebi que você precisa ter. Vamos fazer o seguinte, sem compromisso nenhum, mesmo que a gente não avance, conecta o seu compliance com o meu e deixa eles conversarem. E a gente fez isso. E passou duas semanas, ele me ligou e falou, ficaram impressionados. Porque realmente isso não é só um discurso. Eu diria que hoje, fora a performance esportiva, que é o core, que é todo um trabalho de planejamento científico feito, mas o legado do presidente é essa gestão ética, transparência, através de um processo de compliance correto e sério. Bom ouvir isso aí, Davi. Fodido. Eu tô esperando com a marca, mas a gente fala depois, não tem problema. Davi, antes da gente entender como é que é o processo das marcas, como é que é a estrutura de planejamento e tudo mais, vamos voltar um pouco no passado para entender como o Herbeta chega a ser, de fato, o diretor de marketing do COBE. Começou aonde, Herbeta, a história? Começou primeiro na publicidade, nas agências. Trabalhei oito anos no Grupo Macan. Um bom tempo desses oito fora do Brasil. E lá no Grupo Macan a gente tinha, cara, um dos melhores lugares que eu trabalhei, porque é um grupo americano com uma visão de empreendedorismo dentro de casa. Então a gente tinha oportunidade, a gente criou uma empresa dentro de ativação, de BTL, no ponto de venda, junto com tecnologia. Fui para fora, montamos uma agência fora do Brasil. Então eu tive uma série de oportunidades. Fiquei esse tempo lá e depois, quando eu voltei, voltei para assumir como diretor de atendimento da Demi9. Da Demi9, conheci o meu mentor ali, o vice-presidente Marcelo Passos. E a gente também fez uma série de campanhas e movimentos muito profundos e interessantes no mercado publicitário, que já estava naquele momento da transição. Então, eu sempre chego atrasado, né? Para ser bem, olha, eu perdi a época Mad Men. Pô, como eu queria chegar, ter uma sala com uísque. Poder beber durante o dia. E era normal. O errado era quem não bebia. Perfeito. Beleza, perdi a época Mad Men. Cheguei na época da publicidade, da toda a contestação, do BV, né? Do investimentos, das altas verbas de mídia, que aí a agência era reativa. Então, eu já peguei isso e a gente já conseguiu trabalhar em cima e entregar coisas interessantes para os clientes da época. E aí, na Demi9, surgiu uma oportunidade de carreira. Eu sempre tive sonho de trabalhar com o marketing esportivo, principalmente no meu time e no futebol. Até então, eu também era um dos impactados por essa monocultura esportiva, que a gente acha que só existe futebol. E aí, recebi a proposta de assumir como executivo diretor de marketing do Corinthians, onde fiquei por dois anos e meio, mais ou menos. Então, o Corinthians... Que ano a gente está falando? A gente está falando de 15 para 17. A gestão do presidente Roberto de Andrade era de 15 a 18. Uma característica também, para quem quer trabalhar com o marketing esportivo, em entidades, você dura o tempo da gestão, com raríssimas exceções, principalmente quando você está num cargo de confiança, e isso é um dos problemas de não ter continuidade e de ter planejamento de curto prazo, porque você sabe que você não vai estar lá mais do que aquele período. Então, eram três anos, eu fiquei dois anos e meio, e aí eu recebi uma proposta para voltar para o mercado publicitário, a Publicis, que já era o maior grupo de comunicação do Brasil, querendo enveredar para um... Era o único grupo no mundo que não tinha marketing esportivo, querendo enveredar para uma estrutura de marketing esportivo liderada pelo Brasil. Brasil, e aí eu assumi como CEO da agência, e a gente ficou até... Fiquei até mais dois anos, ganhamos a conta da Seleção Brasileira na Copa da Rússia, fizemos a primeira campanha institucional da Seleção Brasileira numa Copa do Mundo, e aí depois saí, voltei para o Futebol Federação Paulista, SBF na Brasil Futebol Expo, fui para fora, pandemia me trouxe, e cobre. Ó, porra, fez tudo. Puta que pariu. Fez tudo. Está pronto para você perguntar o que você queria, Davi? Isso profissionalmente, né, sempre perguntar pessoalmente. Aí é explosão. Oito casamentos, dois filhos, dois filhos. Você é amigo do pai do Tico? Peraí, você precisa ser amigo do meu pai, está no sétimo. Fábio Júnior? Fábio Júnior, você... A gente superou ele, né, porque ele parou no sexto. Você, Rafael Sayon e Fábio Júnior? Quantos anos tem o Rafael Sayon? 69. Então eu sinto informar que eu lidero esse trio, por quê? Você ainda tem um potencial. Fábio tem 60 e pouco e parou no sexto. Seu pai tem 60 e... Parou no sétimo. Parou no sétimo. Eu tenho 46, estou no oitavo, buscando o nono. Porque eu acredito na instituição casamento. Exato. O importante é acreditar. Oito casamentos, dois filhos e dois netos. Que corte maravilhoso. Isso é épico. Sensacional. O importante é acreditar. Um dia a gente podia falar só sobre isso. Que é mais legal do que a parte sobre família. O meu pai falou nesse último, o meu pai falou assim pro meu filho, pro Tel. Tel, você leva as alianças do casamento do vovô? O meu filho falou, ah, vou no próximo. Não, eu tenho amigos que foram padrinhos de dois ou três e que no último já não deram presente. Não, é sacanagem. É, sacanagem. Só brincando, eu não vou gastar esse dinheiro. Mas vamos voltar a falar? Vamos voltar. Vamos voltar, porque quando ele falou dois anos e meio de Corinthians, você já me cutucou aqui. Você quer falar sobre isso. Não, eu quero só que ele conte como que foi a vinda do Drogba pro Corinthians. Aí, vamos lá. Isso é bem típico de jornalista, né? A gente podia falar de jornalismo esportivo também. Eu acho um belo capítulo. Pode, acho ótimo. Por que que é tipo de jornalista? Porque eu fiquei dois anos e quase meio. Isso foi o final. Foi o último momento. O último capítulo. O último capítulo de uma história que a gente foi campeão brasileiro em três anos, duas vezes. Perfeito. Campeão paulista. Batemos em 2016, superado agora, brilhantemente, pela gestão do Duílio e do Adriano. Batemos o recorde histórico de faturamento do Corinthians. Tirado. Em 2016, e a gente vai falar do Drogba. Mas eu ia falar de outras coisas, mas quem me cutucou foi ele. Ele é um filho da puta. Ele adora essas cascas de barranha. Drogba é simples. Você viu que ele me cutucou, né? Vamos lá. Drogba, então. 2015, campeão brasileiro, melhor gestão, melhor tudo, fudido. Sabe, o Corinthians era um exemplo no Brasil. 2016, sexto colocado no brasileiro, eliminado no começo, logo nas oitavas da Libertadores. Sexto colocado no Brasil, tá tudo errado. Você não pode ficar em sexto lugar. Perfeito. Que, aliás, é esse paralelo do futebol com os Jogos Olímpicos, né? Futebol, você chegou em segundo lugar, mesmo sabendo que o seu time não tinha a menor condição de ser campeão, invade-se o CT e bate nos jogadores. Perfeito. Nos Jogos Olímpicos, o terceiro lugar de cima de carro aberto. Ele é medalhista. Chegar lá já é herói. Mas voltando lá. A gente tinha uma temporada 2015 perfeita. Temporada 2016, sexto lugar. Termina a temporada, não temos técnico. Os Alde Oliveira, Tite tinha assumido a seleção brasileira. Tentamos um interino que eu não lembro um tempo. Os Alde Oliveira assume, termina em sexto, é o pior resultado possível. O Carilli no começo, mas ele só... Aí veio não. Veio Cristóvão nessas decisões planejadas ali políticas que acontecem no clube. que não era uma decisão do presidente. Aí vem o Cristóvão. O Cristóvão não dura. Perdemos um clássico na Arena 2x0 para o Palmeiras. O Cristóvão cai. Vem o Oswaldo. O Oswaldo dura mais dois meses. Dezembro, terminou a temporada. Horrorosa. Sexto lugar, porque não pode. Fica em sexto. E não tem treinador. E aí no final de dezembro, o Roberto e o Alessandro, né? Que na época o Alessandro é ídolo, puta cara, não só do bem, mas com uma cabeça muito boa no futebol. Hoje é gerente de futebol lá no clube, no Corinthians. Vamos efetivar o Carilli? O Carilli está há oito anos, né? Mesmo quando o Tite saiu, ele continua. Os jogadores já conhecem. Ele tem o vestiário. Ele tem um conhecimento ali, o Corinthians ficou marcado naquela década pelo sistema defensivo. Ninguém marcava, era 1x0, o empatite. 1x0 é goleada. 1x0 é goleada. Carilli é efetivado em dezembro. E aí a gente começa, marketing só faz cagada, né? Marketing começa, não, mas precisamos de um grande nome. Precisamos de um Ronaldo 2. O Corinthians tem, igual o Flamengo é o Jorge Jesus, o Corinthians é o Ronaldo. É o que é pior, né? Porque é no marketing. Precisamos de um Ronaldo 2, tal. Parará. E eu não lembro. Acho que foi o Van Peta que chegou através de um conselheiro e falou, Didier Drogba. Mas por que Didier Drogba? Porque ele está no final da carreira dele, ainda performando, jogando numa Liga 2 dos Estados Unidos. Olhamos o salário que lá é aberto e cabe na... O Corinthians sempre teve uma política também de teto salarial. Cabe no teto salarial. Pô, e é um grande nome. E a gente no marketing falou, nossa. Explodiu. O Conte não teve essa ideia antes. Vamos atrás do Drogba. Só que a gente não tem a função de conduzir uma negociação. Nunca o marketing no Corinthians, nem mesmo o Ronaldo, que dizem que foi o ex-diretor de marketing, o famoso, mas não foi. Foi o Andrés que conseguiu convencer o Ronaldo. Me parece até que no dia dessa viagem, eu estou misturando os assuntos, mas até no dia dessa viagem o tal do diretor famoso de marketing no Corinthians nem embarcou. Então, mérito 100% do Andrés. Pô, no marketing não sabemos negociar, mas eu falei, presidente, eu conheci um cara que falou que conhece o agente dele, posso pelo menos sondar? Pode, mas eu deixo falar com o futebol, porque lá também respeita-se o futebol, que tem que... Não adianta a gente querer um jogador. E o futebol falar não. Chegou no futebol, o futebol falou não. Era o Carilli já, técnico, e o diretor de futebol novo também, não. E eu me coloquei no lugar do Carilli e falei, tem total razão, o cara está sumindo agora. Tem o vestiário, é o mesmo time de 2015, quase de 2014. Eu conheço jogadores, eu vou trazer um cara de fora, que eu não sei como que é. Ele falou não. Aí eu falei, puta, mas pro marketing é muito legal. Não dá pra aceitar esse não. Não dá. E aí, me lembro um jornalista do UOL, já sabia, né? Porque lá todo mundo sabe de tudo, as notícias correm, você sabe muito bem disso. E ele me perguntou, e ele me perguntou, pô, é verdade essa história do Lugba? E eu não quis mentir pra ele. E eu falei, é. É, mas tá difícil. E aí ele falou, posso publicar? Eu falei, não, mas eu sei que isso vai publicar, e no fundo eu queria que ele publicasse. E ele publicou, e saiu na manchete do UOL, Corinthians tá fechando, que sempre é o clique, né? Sempre que eu acho que sempre é pior. Corinthians tá fechando com o Drogba. Pronto. Acabou a vida do Carilli e do diretor de futebol, por quê? Começou uma pressão da torcida absurda em cima deles. Não, a gente quer o Drogba, o Drogba, ficamos em sexto lugar. O Drogba, Drogba, Drogba. E aí o Roberto volta pra mim e fala, pode ir atrás dele. Pode ir atrás dele, porque a gente vai contratar. Já o futebol tava convencido. E aí eu comecei a falar com um, e é difícil. Você fala com o cara que diz que é o agente, mas não é. Você fala com o outro. E aí no meio do caminho já entrou a Nike, super interessada, porque o Drogba faz um trabalho social brilhante na costa do Marfim. É a maior entidade social voltada pras crianças na África, é dele. E a gente começou, puta, vamos trazer a Nike. Então a gente abre um escritório no Brasil e a gente faz dois amistosos por ano e toda a renda é revertida pra entidade. E a gente abre mão dos nossos royalties na venda da camisa dele pra entidade. E começamos a falar, e começamos a falar, e começamos a mandar proposta. E realmente a proposta cabia dentro do que ele recebia e dentro do que o Corinthians podia pagar. E tava tudo caminhando muito bem pra acontecer. E a gente naquela temporada tinha contratado um atacante, não sei se vocês lembram, o Kazin. Não lembro. E o Kazin, ele tinha jogado com o Drogba no Fenerbahçe, na Turquia. E me parece que teve uma conversa entre eles. E o Kazin falou pra ele, olha, legal, aqui o time é demais, é um time que você não tem ideia. Falou do estádio, abertura de Copa do Mundo e tal, mas você tem que vir pra jogar. Você não vai vir aqui, passar três, jogar uma vez por mês e desfilar, porque o histórico aqui, com os ídolos, mesmo com os ídolos, é pesado. Tevis, puta ídolo, foi expulso. Edilson, o histórico, inclusive, é pra jogar de verdade. E o Drogba já tava no final da carreira procurando um clube pra comprar. Aí ele falou, puta, agradeço. Ele e o presidente conversaram, trocaram mensagens. Agradeço e tal, mas não vou. Qual foi o grande problema da história? Porque é normal, você tem uma ideia, ela vai dar certo ou não. Tem uma série de variáveis no futebol pra dar certo ou não. Então, ele tinha, no primeiro momento, aceito as condições. Depois, ele pensou melhor, eu não vou performar como essa torcida. Ele viu o tamanho da torcida pelas redes sociais dele. Eu não vou performar, não vai ser legal pra minha carreira. Eu não vou. O problema foi, na hora que ele falou, eu não vou. E com todo respeito, os profissionais de comunicação que estavam na época no clube são muito bons. Mas, na ânsia de apaziguar a torcida pra não virar o Anelca, e virou, né? Pra não virar essas grandes ilusões, na ânsia, eles soltaram uma nota. Quando eu encontrei com o presidente naquela tarde, a nota já tava no ar e o título da nota era Obrigado, Drogba. E aí, como a torcida interpretou isso? Obrigado o quê? Obrigado pra você falar não? Aqui é Corinthians. Você tá louco? Você falou não e a gente agradece. E aí virou a piada, né? Virou a piada, virou os outros times que falaram Obrigado, Drogba, que dura até hoje. Mas foi um erro de chamada. De chamada da nota. Porque tentamos, chegamos muito perto e não conseguimos. E aí? Carilha assume. O mais engraçado da história é isso. Carilha assume. Ano mágico. Ano mágico. Corinthians, aquele time que, né? O ídolo agora é o mesmo, voltou o Andy ou o Romero. O time que todo mundo acha vai cair pra segunda divisão. Num Palmeiras e Corinthians. A gente sendo massacrado pelo Palmeiras. O juiz expulsou o jogador errado. Com um a menos. O Jô entra. Todo mundo fala o Jô. Que Jô naquela época? O Jô entra, faz o gol. No primeiro toque, um a zero. Mudou. Você sentia no ar aquele dia na arena. Tinha mudado o panorama. Como é isso que o campeonato paulista. Meu, o que aconteceu? Todo mundo na mesma, sabe? Na mesma sintonia. O Corinthians é campeão paulista. O Corinthians é campeão brasileiro. Naquele primeiro turno histórico, que não perde nenhum jogo. Depois do segundo turno começa a ter problema, mas já tinha feito a gordura. O Corinthians é campeão brasileiro em 2017, com o Carilli de técnico e com esse time que ninguém acreditava, que era a quinta força. Só que eu chego no churrasco do final de ano. Pô, comemoração. Todo mundo feliz e tal. Aí eu, Cari, vou dar parabéns. Parabéns, professor. Trabalho incrível. Ninguém imaginava. E aí eu solto. Imagina, professor, se tivesse o Drogba. Aí a gente era campeão na décima rodada. E entrar pra história. Ele fala, é, imagino. Até hoje, o frentista do posto que eu abasteço o meu carro me pergunta, cadê o Drogba? Sensacional, que história. Ele deve ser pressionado até hoje pelo Drogba. Essa história é muito boa. Cara, sensacional, sério. Não, ele deve tirar sarro disso desde então. Jamais. Vocês colocaram o... Como é que é o apelido de São Paulo? O Bambi. Foda-se, vamos falar pra Alibir. O Vampete. Então assim, tinha que ter algumas coisas do outro lado. Isso é muito futebol, é tóxico. É um ambiente que não é bacana. Agora o Brasil acaba de perder, chega de falar de futebol, vamos falar dos arcos. Perfeito. É isso. Perfeito. Você, a gente viu que na última Olimpíada o Brasil entrou de Havaianas, né? A gente viu que o Brasil já tem um projeto com a XP, a gente já viu o Brasil, porque a seleção brasileira de futebol tem aqueles backdrops cheios de marca lá atrás. Mas de fato a Olimpíada vem começando isso, né? O Projeto Olímpico Brasileiro, o time Brasil, vem começando isso. E a gente tá vendo que agora, principalmente pra Paris, vai vir uma coisa completamente de frente. Como que você tá montando essa história do time Brasil? Porra, uma pergunta bem abrangente. Longa. A gente não tá com uma hora não. Vai ter tempo pra responder a essa. Próxima programação é dia 24, meia-noite. Vamos lá. Acho que o programa de patrocínio, de associação de marcas do movimento olímpico mundial é bem diferente. Começa daí, pra depois a gente chegar no Brasil. Perfeito. É bem diferente do que a gente tá acostumado no futebol. Essa é a minha maior dificuldade. Por quê? O COBE é uma entidade privada, mas que recebe recursos públicos da lei Agnelo Piva. Então, 1,7% de tudo que apostaram nas roteirias da Caixa é revertido pro COBE. Por isso que somos auditados pelo TCU, CGU e pelo COE como marca. E por isso todo esse programa, mais do que necessário, de gestão ética e transparência. Mas é uma entidade autosuficiente, não tem aquele problema no futebol. Pô, eu lá no Corinthians tinha demanda, vai na marca tal e arruma 5 milhões porque eu preciso pagar o apartamento do Guerreiro. Oi? Como assim? Vou na marca e vou falar que a gente precisa pagar o apartamento do Guerreiro? Pra ele continuar no clube? Isso é o futebol. Lá é um programa global, onde 14 marcas patrocinam o olimpismo no mundo inteiro. Essas 14 marcas pagam uma quantia baixa de 150 milhões de dólares por um ciclo de 4 anos. Tem marcas e aí acho que a maior prova que dá certo que o programa funciona pra marca é o tempo, né? Porque se não der certo, todo mundo saía. A Coca-Cola, no Jogos de Los Angeles, agora em 28, pós-Paris, vai completar 100 anos de patrocínio pagando... Só isso. Só isso. Esse programa foi remodelado na década de 80 pelo cara que assumiu o marketing do COI, do Comitê Olímpico Internacional, Michael Payne, que fez uma revolução. Então, criou... tem três entregas por 150 milhões de dólares. E aí começa a diferença de futebol. Três entregas? Principais. Um, você poder se associar à marca, aos arcos, aos aros olímpicos, que é a marca mais valiosa e mais icônica do esporte mundial. Pesquisa recente em 15 países, incluindo o Brasil. Ela é confrontada com marcas esportivas ou não. Apple, Disney. Disney, mesmo no Brasil, um país monocultural, esportivamente falando, ela se performa como o número um, a melhor reconhecida, a mais vista e com a atrelada aos atributos do olimpismo, que é o segundo ponto. Marcas, olimpismo. Quais atributos? Construir um mundo melhor através do esporte, lutar pela excelência, celebrar a amizade e o famoso, o importante é competir. Porque isso são jogos olímpicos, né? A gente vê cenas de cara que não consegue, atleta que não consegue performar, mas que tá lá e já é uma vitória. Então esses atributos, o esporte a serviço da humanidade, os valores éticos, esporte e educação integrados, criados pelo saudoso barão Pierre de Coubertin, todo mundo já ouviu falar também. Ele era pedagogo, além de desportista, e por isso que ele criou, há 120 anos atrás, olha o que ele tá falando, da pauta atual da sociedade, criada há 120 anos atrás, justamente a tragética, a educação, o esporte serve pra isso. Muito bom. Então as entregas desse pacote, não é visibilidade, não tem marca na placa. A gente lembra, a gente trabalha com isso, a gente olha, a gente lembra algumas marcas agora na Copa do Mundo, mas tinha uns 72. Não dá pra você entender o que é tudo aquilo. Uma hora é Coca-Cola, outra hora é a marca chinesa, outra hora são os regionais, não dá pra você entender. Jogos Olímpicos, o que eles chamam de perímetro olímpico, não tem marca nenhuma. Na placa, na rede, na areia, no cavalo, na camiseta, não tem os meninos do McDonald's entrando de mão dada, ou do banco, ou X, não tem absolutamente nada. Por quê? Você tem os valores, você tem os atributos e você tem o bloqueio territorial global. Então esses 14 patrocinadores do COI já bloqueiam, são meus patrocinadores, porque eles já bloqueiam o território brasileiro pra eles. Então a montadora na CBF é a Fiat, a gente é a Toyota, mas a Toyota tá nos 206 países que são filiados ao COI. A CBF tem a Fiat, a Federação de Futebol Inglesa tem a Volkswagen, a Americana Aiden, cada um tem o seu. E a FIFA tem o dela, é meio esquizofrênico, né? Então você fala de um universo, mas você tem uma visão territorial, aqui não, é global. E aí vindo pro lado local, a gente tem empresas que na maioria das vezes são empresas brasileiras, porque tem essa história de, com a própria XP, eu não sou patrocinador oficial dos esportes olímpicos no Brasil, eu sou investidor oficial dos esportes olímpicos, porque tem essa história da causa, tem a história de por estarmos num país que só olha pro futebol e só investe no futebol. Eu preciso ajudar esses atletas, eu vou desenvolver o esporte, então a gente tem XP, Riachuelo, você falou do desfile, foi Havaianas e Riachuelo. Não foi desfile como deveria ser por causa da pandemia, mas era a roupa de desfile, né? Que a gente tem essa propriedade, Havaianas, o calçado, a gente tem a Niuon, que é a Prevent, então é uma empresa brasileira. Então são a Boale, que é de alimentação saudável, são empresas brasileiras que realmente, além de todo, em toda entrega e todo o objetivo que um pacote de patrocínio esportivo pode propiciar, você tem essa história de conectar Brasil com Brasil. Há duas semanas atrás a gente anunciou a Mormai como nossa patrocinadora. A gente tem dois eventos na praia o ano que vem, os Jogos Sul-Americanos de Praia e os Jogos Mundiais de Praia em Bali. O Brasil, na primeira edição, que foi em 2019, em Abu Dhabi, ficou em segundo lugar, perdeu pra Espanha por uma medalha. Somos um país de praia, né? E a Mormai já vem nessa, nessa, perdão, trocadilho, nessa onda, não só por conta do uniforme, mas a linha de produtos que a gente vai criar do time Brasil com a Mormai, justamente pra aproximar cada vez mais do fã. Bom isso, JNV. Animal. E aí, pegando o gancho de aproximar do fã, a gente vem vendo uma mudança no tipo de geração de conteúdo, né? É, time Brasil, a gente vê cada vez mais conteúdos de pessoas nas redes sociais. Porra, na última Olimpíada tinha coisa pra caramba. Como que vocês trabalham os conteúdos internos pra viralizar fora e trazer mais gente de audiência? Cara, vou fazer até uma menção honrosa aqui e correta. Essa área de conteúdo no COBE, ela é liderada pelo meu par, Paulo Conde, diretor de comunicação, ex-globo. Meu, uma sumidade em Olimpismo, cobriu não sei quantos Jogos Olímpicos, uma enciclopédia. Brinco com ele, o cara sabe, em 2008, quem era o brasileiro do time de Pismo, que errou aquele salto, perdeu 0-7 e o Brasil ficou em quarto lugar. Impressionante o trabalho dele, jornalista também, e ele lidera as redes sociais do time Brasil. Hoje, as redes sociais do time Brasil, comparado com o futebol no Brasil, é quase incomparável. Mas, em relação aos 206, que é o que a gente olha, 206 comitês é o segundo maior em número de seguidores, são 5 milhões de seguidores, o principal, fazendo o recorte ali, é TikTok, como vem crescendo em todo o mundo, em todas as marcas e Instagram. E a gente, a performance, acho que vem muito do, acho que a métrica mais correta é o engajamento. Então, através do trabalho, começou até com a Manuela, na gestão anterior do marketing e comunicação, que eram áreas integradas. Nos Jogos de Tóquio, o Comitê Olímpico do Brasil ganhou a medalha de ouro de engajamento. E olha que somos um país que não falamos uma língua universal, e competimos contra o comitê americano, britânico, principalmente, que tem ídolos globais. Ganhou e melhorou esse ano, desde janeiro que o Conde assumiu. Mês após mês, o Brasil vem, tem a ANOC, que é a Associação dos Comitês, a FERE, e manda o relatório. O Brasil vem melhorando, bate os Estados Unidos. Agora, a última leitura de outubro, que eu tive acesso, a gente está quatro vezes acima de engajamento do Comitê Olímpico americano. Chupa o Michael Phelps. Chupa o Michael Phelps, Comitê Olímpico americano, eu ia falar uns nomes, mas melhor não, eu ia pedir para cortar. São todos amigos, somos co-irmãos no Olimpismo. Brothers, mas assim, centenas de milhões de views, justamente por essa mudança de olhar para o dia a dia, falar com o público, com o fã, a língua que ele quer dialogar, e muito mais para o negócio de vídeo. Tem um engajamento maior, e está super próximo, está atuante, está presente. Então, o resultado... E entra em outros assuntos também, né? A gente vê, putz, a gente teve, sei lá, Copa do Mundo, mas não vamos falar de Copa do Mundo, mas está tendo um torneio que não é Olímpico, de alguma modalidade Olímpica. Tipo, vocês entram como o time Brasil comentando com isso, né? Então, porra, é muito animal. Vocês aproveitam oportunidades que, teoricamente, vocês não estariam, mas vocês estão produzindo conteúdo. E aí, me corrija se estiver errado, acaba chegando para você também, né? Como parcerias como XP, parcerias de marketing, mas para produzir conteúdo que é para elevar o nível do time Olímpico e do time Brasil. Exatamente. O nosso trabalho é integrado justamente por esse aspecto. Ele produz um conteúdo. A gente faz... A gente pode co-produzir programas para a marca, fazer um brand content e usar... A gente tem um canal, o Canal Olímpico do Brasil. Convido todos a baixarem. É um app. Hoje é o único... A gente começou numa vertical de... Eu vou produzir os eventos mais importantes do calendário de esportes olímpicos no Brasil, porque a Globo deixou de fazer esse papel. Então, o Brasil de Atletismo, o Brasil de Atletismo, natação, ginástica... A gente começou a produzir e até cedeu o sinal para a Globo. Tem provas que passam no esporte espectacular que é nossa. A gente está produzindo o Canal Olímpico. Vamos dar um passo na frente? Por quê? Quem a gente está pegando aqui? A gente está pegando o amante do esporte, o praticante do esporte dessas modalidades. Toda a parte Big Data que a gente quer ter, beleza. E não tem dispersão. Porque, imaginem, você treina natação. Você não consegue, você pratica. Eu quero saber quem está lá competindo. Eu posso ser amigo, irmão, parente. Eu quero ver quem ganhou de mim. Então, eu quero acompanhar isso. Jogos da Juventude é um evento proprietário do COBE. Está na 21ª edição. Esse ano foi em Aracaju. São 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos que a gente conversa. Para 15 dias de evento. Essa foi uma que ninguém sabe, né? Olha isso. Vocês estão comprando direito. 2 milhões de jovens de 15 a 17 anos que a gente conversa nessa jornada classificatória. Até uma mini Olimpíada de 15 dias. 15 modalidades. Toda organizada pelo COBE. Foi em Aracaju. Que legal isso. Onde você assiste. Imagina os familiares de todo esse universo. Dos 2 milhões. No Canal Olímpico do Brasil. Então, a gente já tem um tempo de tela gigante. Vamos para a segunda vertical. Além de produzir, vamos comprar direito. Começamos a comprar direito. Diamond League. O Alisson campeão. Maratona aquática na Marcela campeã. Mundial de Judô. Foi a melhor performance da história. O Brasil, se não me engano, ficou em primeiro lugar no ranking. Final do quadro de medalhas. Começamos a comprar. Então, virou meio que um canal de esportes. Terceira vertical agora. Docs. Originals. Lançamos o Bernardinho em agosto. Baita sucesso. E agora temos todo um plano de conteúdo, a partir desse ano, de mini docs, de atletas para contar a história. E aí, você que é fã do esporte, você segue na rede social Team Brasil, mas você pode acompanhar tudo no Canal Olímpico do Brasil. Fudido. E para as marcas, é a entrega. Eu quero conteúdo, eu quero engajamento, eu quero que seja digital, eu quero conversar com esse público, ou que é amante, ou que é praticante de esporte. São as duas principais entregas que a gente tem. Por isso, o trabalho conectado. Ele no conteúdo e eu com essa visão comercial para trazer as marcas. Legal demais. Isso também está atrelado, querendo ou não, um pouco a performance, né? Quando o Brasil começa a performar, porque a Olimpíada é muito louco, chega perto, não sei se essa visão está certa ou não, mas há um tempo atrás a gente tinha a sensação que as marcas queriam estar próximas dos atletas seis meses antes da Olimpíada. No dia seguinte que acabou a Olimpíada, a marca sumia e aparecia de novo. Como é que constrói para que esses atletas possam ter tranquilidade na jornada de quatro anos, no ciclo olímpico, para se preparar bem, com tranquilidade financeira, com tranquilidade de locais bacana para poder fazer um treino e estar bem, para chegar bem na Olimpíada? Como que vai fomentando isso para as marcas olharem também para esses atletas e darem essa tranquilidade? Não, perfeito. Tipo, essa tua leitura que é a minha leitura também, né? Antes de chegar lá no COBE, a gente conhecia a Rebeca na hora que ela ia saltar para ganhar a medalha. Se ela não fosse competir pela medalha, a gente nem sabe. A gente conheceu o Darlan que não ganhou a medalha, mas por conta da história do treino, que você falou, né? Do terreno baldio. Isso, isso. Aquias, descobri quem era na hora que ele ganhou a primeira medalha na Rio 2016. Então, como marca, a minha missão é antecipar essa conversa. Você começou aqui, é uma brincadeira, mas para a gente, é uma verdade. Acabou a Copa do Mundo do Catar, partiu Paris. Começou agora. É um ciclo de quatro anos, esse ciclo menor, porque Tóquio foi em 21, mas vamos falar de marca e vamos falar quem são esses atletas, independente se vão se classificar ou se vão performar, mas vamos começar a contar essa história que tem tudo a ver com a população brasileira, superação, de conexão emocional, de não ter recurso, de não ter investimento. Vamos contar a história a partir de agora. Então, o canal serve para isso, as redes sociais e aí para as marcas embarcarem nessa jornada. Por quê? As marcas, sim, queriam estar seis meses antes e aí é o oposto para quem consome, para quem acompanha o esporte, é o oposto na percepção, é negativo, você é oportunista. Ah, tá legal. Então, na hora do filé mignon, que nesse caso não é de ouro, é um esporte olímpico, também o futebol é bacana, mas eu vou dar um... Depois a gente vai falar sobre futebol. Na hora do filé mignon mesmo, ah, eu tô lá e aí detalhe, ela não sabe por que ela não pode estar nos Jogos Olímpicos. Ué, mas eu não posso, então, colocar minha marca na camisa? Olha, vamos ver a Coca-Cola, que paga 3 bi no último pacote dela de dólar e não coloca e tá há 100 anos. Vamos ver o que ela acha de você colocar o teu nome na camisa, entendeu? Porque é um sistema mega integrado que essas marcas que apoiam o sistema, elas não são patrocinadoras, são parceiros. Produtos que o COI e que os Jogos utilizam vêm dessas marcas também, né? Prestação de serviço. Então, as marcas no Brasil estão muito distantes ainda, e esse é o meu principal foco, foi em 22, vai ser em 23, de aproximar o mercado, porque não é simples, né? É mais complexo, é mais profundo, não é visibilidade só, deles entenderem que é um trabalho, se não for de médio e longo prazo, nem faça. Então, a gente já começou em 22 com uma proposta de associação entre as marcas, no mínimo, até dezembro de 24, no mínimo. Ah, eu acho que deveria ir mais um ciclo, até 28. Não, não, eu não conheço, eu vou testar. Então, é no mínimo, dois anos. Ah, mas dá pra fazer agora um, começar em 23 e até 24? Dá. Vai chegar no meio do ano, quando surgir, e vai surgir essas marcas falando assim, ah, eu quero um ano pra Paris. Não, agora são cinco. Perfeito. É Paris, Los Angeles. Então, você vai ter dois ciclos olímpicos, você vai aproveitar as duas, mas oportunista não mais. Chega. É fudido, né? Porque é o que o Tico falou, a gente via muita... Até no caso do Izaquias, uma galera falando, pô, do nada o cara surgiu, caralho, não surgiu do nada, o brother tá treinando há quanto tempo, tipo, não tinha marca e não tinha exposição também, né? Então, acho que tem que ser um puta trabalho de, tipo, você expor, porque, porra, com certeza essa galera já tava ganhando coisa há muito tempo, né? Então, você tem que, tipo, mostrar, ó, a gente tem esse cara, ele é foda, quando chegar na hora que vocês vão assistir, ele vai ganhar, mas ele já tá ganhando agora, né? Exato, é um trabalho... O cara treina desde cinco anos de idade, justamente pra chegar num patamar de pódio olímpico durante os jogos, ele já ganhou muita coisa, seja juvenil, júnior. A gente tem um programa no nosso, né? O programa de patrocínio chama COBE+, ao contrário do futebol, a gente entrega direito de imagem do atleta, e isso é legal. Por quê? Isso é perdido. Porque, óbvio, sempre a palavra final é dele, ele pode ter um patrocinador que conflite, mas a gente já faz o trabalho integrado, já numa tabela pré-definida, com a comissão de atletas, de acordo com a performance, se é medalhista olímpico, foi pra jogos, é campeão mundial, por quê? A gente vai gerar receita pra eles também. Então, ir pra marca, que no futebol não tem isso, faz, caramba, então eu já tenho o meu garoto propaganda, que vai fazer a campanha dessa associação entre COBE, time Brasil e a minha marca já, já tá no pacote, justamente pra fomentar cada vez mais dinheiro pra ponta final, que é a que importa, o atleta. Exato. E vocês, eu ouvi também você falando em outra entrevista, vocês têm todo um, vamos dizer assim, vários cursos preparatórios pros atletas, né? Então, tipo, vocês ajudam na parte de oratória, na parte de marketing, parte de tudo. Então, se eu sou um cara de 16 anos, não que seja o meu caso, mas que tô ganhando alguma coisa, tipo, vocês formam um atleta também, né? A gente tem uma iniciativa, chama IOB, Instituto Olímpico Brasileiro, que é uma plataforma de cursos de gestão, que vai desde, ah, eu sou um atleta em transição, fase final de carreira, o que eu vou fazer agora? Então, você tem um curso pra te formar gestor e com as disciplinas que você precisa ter, mercado financeiro, empreendedorismo e tal. A gente tem um curso pro atleta jovem, que precisa saber administrar a imagem dele nas redes sociais, que precisa ter uma educação financeira e a XP até uma parada. A gente tem um curso parceira nesse sentido. Como que eu ganhar, seja muito, pouco ou suficiente, como que eu preservo isso na minha carreira inteira, né? Como que eu invisto esse dinheiro? Então, essa plataforma já formou dezenas de milhares de gestores no Brasil. Além dos cursos mais específicos pra essa cadeia produtiva e esportiva, a gente tem assuntos que transcendem o universo esportivo, mas que estão na base também do olimpismo. Enfrentamento ao racismo, enfrentamento ao assédio. Todo atleta que representa o Brasil e os colaboradores do COBE, que representa o Brasil numa missão oficial, são obrigados a fazer o curso. Então, é bem diferente. É realmente um trabalho de formação. Por isso, aí a gente vê os valores, o esporte e educação integrados. Se você olhar ali, a missão principal do marketing do COBE é proteger e propagar o olimpismo no Brasil. Através dessa iniciativa. Então, as marcas... Por isso que tem um valor diferente. Mas você tem que entender que esse negócio, essa história, começou há 120 anos atrás. Tem um ecossistema inteiro global atrelado de grandes marcas top of mind. Marcas top of mind. Como que eu faço parte disso? Não é a placa... Não é a placa. Vamos lá. Final do Campeonato Brasileiro. O último jogo do Campeonato Brasileiro. Tiveram dois clubes grandes no Brasil, inclusive, eu não vou citar o nome, mas um deles é o meu time, onde eu trabalhei, que na placa ali tinha um site de prostituição se promovendo. Com todo o respeito, não tenho nada contra o site de prostituição, mas eu, marca, vou estar ali também. Hoje, é só site de aposta e site... E nesse caso, tinha um site de prostituição. Eu quero atrelar minha marca, quem são as marcas que estão fazendo, que apoiam, que estão fazendo parte disso. Então, tem todo um cuidado, justamente, porque é um olhar global e de portfólio. Sim. Por isso que a gente faz essas reflexões. Por que as marcas top of mind não estão no futebol mais brasileiro? Porque ele entrega visibilidade, eu não preciso de visibilidade. Todo mundo me conhece. Eu preciso de outras coisas. E aí, essas outras coisas, é o que a gente quer mostrar que a gente consegue entregar. Fudido. Não, legal demais isso na Olimpíada. E olhando para o mercado brasileiro, as marcas que querem contar alguma história junto, é isso que eles estão... Música para os ouvidos. Porque hoje, cada vez mais, as marcas estão precisando se atrelar a boas histórias, histórias verdadeiras, alguma coisa que faça sentido. Se está lá por estar, hoje pouco importa, né? Eu acho que o cliente, o consumidor, as pessoas estão cobrando isso das marcas, né? É, causa, propósito, né? A gente fala, essa nova geração. A gente tem um dado, nem a nova, os milênios. Em 2024, 75% de tudo que foi consumido no Brasil é via uma pessoa da geração dos milênios. Que ainda não é tão nativo digital quanto as outras. Eu não sei as letras Y, Z, cada hora inventam alfa, né? Eu não sei quais são as letras. Mas é exatamente isso. Essa geração quer causa, quer propósito, quer entender. Beleza, mas e o meio ambiente? E a educação? Como que vocês tratam disso? Eu acho que o futebol, eu vi hoje uma análise de futebol com algumas cenas na Copa, poucas, mas algumas, voltou com essa pegada de querer se humanizar, sabe? A mãe ali no Marrocos, os filhos entrando em campo. Começou com essa linha de humanização, mas ainda é muito distante do dia a dia. No nosso caso, não. No nosso caso, a nossa entrega é de causa, é de propósito. Não é de exposição de marca, por exemplo. Fudido. A gente tá falando da Olimpíada como a gente olha, e não dá pra esquecer um caso recente na Olimpíada passada, do jeito que as pessoas, os jogadores do futebol, subiram pra ganhar a medalha do futebol. Eu sabia que tinha algo pior que o Droguebal. Não, mas... Eu sabia disso. Você foi acreditar no time. Mas isso chocou um pouco a galera de fora, eu acho. Por que que todo mundo na Olimpíada, de todos os esportes do Brasil, né? Que subiram e tudo mais. Por que o futebol tem que achar que pode ser diferente? Qual é a explicação dessa besteira, ou desse conteúdo de patrocinador, ou essa luta por esse negócio ficou tão evidente, né? E os outros esportes não. A gente tá vendo aqui o movimento do surf, o movimento do vôlei, há um tempo atrás, que ganhava tudo, né? Era um orgulho brasileiro. Ainda é, mas tô falando que duas Olimpíadas, ou uma atrás, o ouro era muito fácil da gente acreditar que o vôlei ia ter. Por que que o futebol ainda tem essa soberba, não sei, de poder achar que tem o direito de fazer o que ele quiser? Boa pergunta. Por quê? Eu que te pergunto, por quê? A nossa leitura, ela é prepotência, sei lá, né? Cara, eu acho que a palavra, com todo respeito, eu não conheço a gestão atual da CBF, e eu não estava nem em uma nem em outra quando aconteceu isso. Que foi uma vergonha, e que foi, pra quem trabalha no mundo esportivo, mais um exemplo, um mau exemplo vindo da CBF, beleza. Eu acho que eles tiveram os seus motivos, de novo, não estando dentro, não dá pra saber qual foi o motivo, mas o que dá pra, agora, estando lá, e querendo fazer esse trabalho pra que não aconteça em 24, e eu tenho certeza absoluta que não é um pedido do patrocinador, e vamos dar nome aqui, a Nike, que patrocina a CBF, o Uniforme da Seleção Brasileira, patrocina o skate do Brasil. Então, nos Jogos Olímpicos... E a Raíssa ganhou. E a Raíssa, você tem nos Jogos Olímpicos o uniforme de viagem, esse aqui é nosso, é Riachuelo, você tem no uniforme de treino, que aí cada confederação tem a sua marca, no caso do futebol é a CBF, no caso do skate é a CBF, você tem o uniforme de competição, idem, no caso da CBF, skate, Nike, e você tem o uniforme de depódio, que essa é uma propriedade dos Comitês Olímpicos, não é o brasileiro, nacionais. Estão falando de 206 países, que todas as marcas que transitam no universo esportivo sabem como funciona, porque acontece não no Brasil, no mundo inteiro. E em 2012, 2016, que o Brasil ganhou medalhas no futebol, coincidentemente era a mesma patrocinadora, a Nike patrocinava o futebol e patrocinava o COBE, então não teve problema, em 2012 e 2016 era a mesma marca, em 2021, que foi o caso, eram marcas diferentes. E eu tenho certeza que não foi a Nike, e aí não tenho certeza do motivo, claro, teve algum motivo, que fez com que a CBF tomasse a decisão de não, ou os jogadores, não sei, de não usarem o que era o habitual. Por que é vergonhoso? Porque o mundo inteiro não entende. Então, mas como assim? O mundo sabe, e aí sai a notícia, aí é a manchete, né? A CBF até para uma entidade que já tem os seus problemas naturais, não precisa criar nenhum, já tem os seus problemas naturais de imagem, de posicionamento no mercado. Não sei, o que eu posso fazer agora, e a gente vai começar a fazer esse movimento, é de entender qual é a visão, o que precisa, como que a gente pode, para que não aconteça. A gente espera muito que a seleção brasileira de futebol masculino e feminina subam ao pódio em 2024. No lugar mais alto. No lugar mais alto, até porque, eu te falei isso já, quer futebol, quer ser campeão, agora é só nos Jogos Olímpicos. Não é mais Natal da Copa do Mundo. As últimas, aliás, é maldição. Disseram que não tinha ouro olímpico. É, é uma maldição, né? Ah, queria o ouro olímpico, queria o ouro olímpico, penta campeão mundial. De repente ganha o ouro olímpico, agora não tem mais mundial. Talvez seja esse problema. Mas a gente vai trabalhar para que não aconteça de novo e que a gente tenha, são duas empresas diferentes que a gente tem essa composição. Porque é bom para o mercado, é bom para as duas entidades. Você faz uma comparação com o jogador, sei lá. O Kaká, a vida inteira, foi Adidas. Na seleção brasileira, ele usa a camisa da Nike. E isso é normal, né? Isso é normal para o jogador. É normal para o jogador, porque faz parte. Ah, ele usa a camisa da seleção, patrocinada pelaquela empresa, e a chuteira da empresa dele. Exato, exato. Então, isso é uma coisa super normal. Não dá para entender o que houve naquele momento, mas que não foi bacana. Aliás, acho que toda a atitude daquele pódio, quando a gente olha as outras, não sei se vocês se lembram, eu me lembro como fã do esporte. Você vê todos os pódios, uma sensação de respeito, de emoção, de missão completa de todos os países. Inclusive ali a Espanha, e acho que o México em terceiro. E o Brasil, aquele casaco amarrado na cintura, todo mundo de celular, fazendo selfie, dando... E aí, é exatamente isso. por habitarmos um país monocultural, esportivamente falando, a gente só é influenciado pelo futebol. Então, para a gente é normal isso. Não é. No universo olímpico, e aliás, os Jogos Olímpicos é um evento maior do que a Copa do Mundo. Bem maior. No universo olímpico, isso ninguém nunca viu. É estranho. Mas acho que é um trabalho que a gente tem que fazer de composição. Porque ambas as entidades podem trabalhar em conjunto. Perfeito. Fudido. Indo um pouco para o futuro, você já falou um pouco aí. 2024, Paris, a gente estava falando ali fora da abertura. Conta o tamanho que vai ser isso, e o que você já sabe e o que você pode falar. Vai ser um evento, acho que o Comitê Organizador de Paris, eles sempre falam isso, são os Jogos dos Jogos. É antes e depois de Paris. Acho que por uma oportunidade de não ter acontecido o Tóquio, com o torcedor, com o fã. Então, o último foi o Rio, a longe. A gente vai falar de oito anos depois, por ser em Paris. Por já ter toda a atmosfera de esporte e cultura ali no... Europeia, no epicentro, ali que todo mundo está habituado a ir, como cidade turística. Eles estão planejando um Jogos que está, acho que, embasado em dois principais pilares de posicionamento. Sustentabilidade. Então, muito menos construção de equipamento esportivo. E, se preciso, com todas as premissas sustentáveis, mas tênis, rolando-garro, surf, tearrupo, né? Não é lá, mas pertence. Vela, em Marseille. Então, eles vão... Vôlei de praia, a quadra embaixo da Torre Eiffel. Então, eles vão realmente ser o primeiro... Acho que o primeiro... Tóquio já teve isso, mas construiu o equipamento esportivo. Lá vai ser o primeiro realmente discurso de prática. E os Jogos da Igualdade. Obrigatoriamente, 50% dos atletas femininos, 50% masculino, sendo que uma inversão de provas no Prime Time com muito mais ênfase pro feminino do que pro masculino. É a vez da mulherada. Com certeza. E aí, a gente faz um paralelo com o que acabou ontem, né? Aquele evento. Sim. Que era o oposto, né? De direitos humanos, era o oposto de igualdade. É contraditório. Era o oposto de... Das mulheres realmente, né? Terem esse protagonismo que precisam ter. E aí, a gente fala de abertura. É uma abertura pra 600 mil pessoas. Primeira surpresa, o questionamento dos comitês nacionais. Aonde? O que está? Aonde vai caber isso? É, vão empilhar. O que vai acontecer? E aí... E aí, eles mandaram a foto do Senna. Mandaram os 3Ds ali. A abertura no Rio Senna pra 600 mil pessoas. Todas as interações culturais, teatrais, tecnológicas, esportivas acontecendo no Rio Senna. Abriram, se não me engano, dia 1º de dezembro, uma primeira chamada pra venda de ingressos. São 10 milhões de ingressos. Puta que pariu. São 10 milhões de ingressos. E tem todo o programa, né? Todas as modalidades. Mas realmente vai ser uma grande festa. Pra ir jantar em Paris é bom reservar agora. para o restaurante. Vou te falar o que seria melhor. Seria melhor você, como marca, patrocinar o COBE, porque aí você tem prioridade. E pacotes diferenciados de hospitalidade. É uma deixa aí. Que já vem com o jantar. Ó! Já vem com o jantar com a semana de abertura. Aí você me leva, Tico, porque eu não tenho como patrocinar isso, não. A gente tá aqui. São milhões de marcas ouvindo a gente. Tamo dando essa deixa com o Herbeta aqui. Patrocine o time Brasil. Você vai se dar bem nessa porra, não é isso? Exato. No mínimo, o nome só vai para Paris. É isso. Dependendo, você vai ter uma credencial um day pass, você vai na vila, você vai conhecer tudo. fora a interação com o time. Também diferente do futebol. Pegar o teu gancho, tem um distanciamento do atleta, né? Você se conhece bem como funciona. A marca, o patrocinador, vou fazer uma campanha para levar, fazer um plano de incentivo, um endomarketing, vou levar o melhor comercial para viver essa experiência. Eu vou fazer uma promoção para o consumidor final e vou levar, compre X do meu produto e concorra aí. Cara, na Copa do Mundo, você vai, você vai levar ele para a arquibancada, talvez num lugar, dependendo do estádio, que você precisa de oxigênio, né? Porque o ar é rarefeito para assistir lá embaixo. Olha o Brasil ali jogando, né? No nosso caso, e aí, mas tem restrição nos Jogos Olímpicos. A gente tem cinco bases do Brasil, a 600 metros do perímetro olímpico, bases de treino, vôlei de praia, vôlei de quadra, administrativa, médica, ponto de encontro do atleta com o familiar, com o amigo. Ah, podemos fazer. Você vai encontrar o atleta. Lógico, não na véspera. Sim. Mas você vai, a gente vai ter a Casa Brasil, lá, nosso evento, né, de gastronomia, música, festividade e esporte brasileiro. Você vai conhecer o atleta que ganhou a medalha porque é o primeiro lugar que ele vai. Então, você tem um acesso diferenciado. Você conhece o seu ídolo. E a gente está falando, e acho que a conjunção astral ajudou, a gente está falando de ídolos que surgiram um pouquinho antes de Tóquio e que entenderam o tamanho do que é um Jogos Olímpicos. O próprio Medina fala isso, né, da diferença que ele percebeu e que falam com esse público jovem que é o nosso target. Então, você tem a Raíssa, você tem o Medina, você tem o Felipinho, você tem o Ítalo, você tem a Tati, você tem a Rebeca, você tem o Isaquia, você tem o Alisson. Então, a gente tem o Bruno. Você tem um universo hoje de heróis olímpicos que é próximo e que querem ser próximo do público final, que a gente vai poder propiciar um acesso que o outro esporte não tem como fazer. Que legal, a gente falou de vários ídolos e não tocou o nome de futebol. Isso é ótimo. O país é muito mais aberto a possibilidades de ídolos, não só falando em futebol. Exatamente, porque são esportes, skate, surf, agora em Paris, o breaking. O Davi é muito bom nisso, no breaking. Eu fui campeonato nordeste. A gente já fez um desafio aqui. Você pode, por favor, fazer um passinho aqui do break? Patrocinador não deixa. Não estou com a camisa do patrocinador, senão eu faria. Eu estou de uniforme. Eu não vim. Você pode fazer o desafio. Se eu viesse com o patrocinador, eu faria. Você está mentindo, porque sou eu que patrocino você, não foda-se. Mas você vê o breaking. Vamos lá. O Brasil tem chance de medalha. Se não me engano, o presidente da confederação que é uma cabeça super boa de negócio mesmo, de aproveitar essa oportunidade, vai me matar, mas eu acho que ficou em quarto lugar no Mundial em Paris. É um movimento cultural. Com certeza. Incrível, que envolve música, entretenimento. Ah, mas quem ganha é subjetivo. É um monte de esporte subjetivo. De nota, o surf é subjetivo. Tanto é que tem as contestações. A própria semifinal do Medina. O Japa. Em Tóquio. O Japa, exatamente. O Japa levou essa. Não vamos falar mal do Japa, porque a gente está sobre a égide do Olimpismo aqui. Desculpa. O varão. A gente não fala mal. Você percebeu que no skate... Aquele moço de olho puxado. No skate, no skate, a gente brasileiro é intoxicado com o futebol. O que a gente estava torcendo para a Japa cair, para a Raíssa ganhar. Perfeito. E eles, atletas, estavam torcendo para ter a melhor performance, a melhor nota, independente do resultado. Isso é muito superior. Isso é o Olimpismo. Puta que pariu. A gente tem muito o que aprender. A gente tem muito o que aprender. Obrigado, Messi. Mas é isso. Messi, não. Barão, Pia Ritico Bertano. Não, é que eu estou... Ele foi campeão, aí eu estou... Ah, já agradeço. Ele está se despedindo. Ele está querendo mostrar que ele é muito evoluído. Entendi. E achou legal o argentino ser campeão. É isso. Eu torci também um pouquinho ontem, eu confesso. Talvez me arrepende em algum momento. Ouvindo as músicas, as cantorias, são sempre contra o Brasil. A única música boa que eu achei deles no vestiário, foi um minuto de silêncio para o Mbappé. Foi a única música boa que eu achei. O resto é um band de idiota cantando contra a gente. Concordo com você. Mas voltando para o Breaking, que é muito mais interessante do que essa questão Messi e Mbappé, e mais relevante, o Breaking, cara, é um movimento cultural que as marcas querem se associar, música, entretenimento, esporte, estreia em 24, tomara, é um esporte teste, como surf, a escalada e o skate foram em 21 e ficaram, permaneceram, cara, tomara que fique, porque tem música, você pode praticar em qualquer lugar, é urbano, muito esporte jovem, o COI tem essa missão já há muito tempo e vem conseguindo atingir os objetivos. Os Jogos de Tóquio foram os mais digitais, foram bilhões de interações sociais de rejuvenescer o programa. Rejuvenescer o programa a gente fala com o público novo, o público novo para mim é mais interessante porque ele ainda não é um fanático do futebol. Ah, ele acompanha, ele tem um time europeu, ele torce para um time europeu, hoje ele tem acesso e é o melhor produto e ele torce para o time no Brasil porque o pai quer que ele torça, porque o familiar quer que ele torça, mas ele não tem aquele envolvimento como a nossa geração tem. Então, acho que essa conjunção astral favorece esse movimento. E nem gosta mais, acho que há duas horas olhando o jogo já está com um tempo diferente, né, de tela e de tudo. Não assiste mais sem outra tela. Exato. Não assiste mais sem interagir com outras pessoas e eu posso estar enganado, mas alguém me falou que tem uma pesquisa da FIFA que eles cogitam rediscutir, apesar de que agora foi o inverso. Rediscutir o tempo de jogo, diminuir, agora, né, tinham 10 minutos de prorrogação acréscimo, diminuir justamente porque hoje um dos produtos mais valorados de venda de direito de transmissão são os highlights. São. Porque há 8 minutos. Cara, e a gente não está acostumado com isso, mas alguns jogos que eu perdi, eu fui olhar o highlight de 5 minutos, pronto, eu não preciso saber mais nada. Eu não precisava ter ficado duas horas assistindo o jogo tá resolvido. outra coisa que esses esportes propiciam, a resposta, o resultado é em um minuto. A bateria do surf foge disso, mas o skate ali, foi, subiu, fez a volta, acabou. Os 100 metros são 10 segundos. É, mas a bateria são 20 minutos. É, são 30 minutos, exatamente. Exatamente, então, você é muito mais rápido, que é o que a geração exige hoje, né? Você acha que os esportes aqui no Brasil sofrem também pela pouca experiência que acontece? Você vai no NBA, você vai até na, você vai ver futebol nos Estados Unidos, apesar da liga, da MLS, ser uma liga muito distante de competitividade que a gente curte, sei lá, é outra história, né? É uma discussão boa, mas você tem a experiência do jogo, você tem venda de produto legal. Eu me lembro que eu fui na estreia do Ganso no São Paulo e eu fui com o meu filho pra comprar uma camisa do Ganso pro meu filho, não tinha. O cara tá estreando, você vem lá. Então, assim, eu acho que a gente tá anos luz na parte de experiência. Comida ruim no estádio, o ambiente ainda, as arenas agora tão melhorando isso. Tá certo que eu tô no São Paulo e ainda tá já muito longe. Não tem arena lá, não. Tá bem difícil lá. Mas eu tô, mas mesmo assim, a experiência do esporte no geral, você pega vôlei, sei lá, você vai no SESI, você vai em outros times, aí a experiência ainda de você ficar de uma a duas horas no espaço do esporte aqui, ainda ela é muito ruim. Você acha que isso influencia essa molecada não curtir mais tanto ir no estádio? Acho que sim. Ao mesmo tempo, a gente sempre tem, e aí não tem como fugir do futebol, né? No Brasil, a gente sempre tem aquele, aquela parte da mídia mesmo ou da torcida que é o Nutella versus o torcedor raiz. Não, o torcedor raiz tem que ir pro cimento. Briga. É, tem que ter briga, não tem conforto nenhum e é legal. Não, eu acho que, não, porque aí você tem que encarecer o valor. Não, então você fugiu, o torcedor comum não vai mais. Cara, movimento natural mundial, torcedor comum, ou se a gente falar de valor, vai ser, cada vez que o produto melhora, o valor vai mudar, vai ser um valor mais alto. E vende. Porque, né, a gente tem um potencial de consumo gigante no país. E vende. eu acho que, como experiência, é incomparável com as ligas americanas, né? Pô, eu me lembro quando eu morava em Miami, eu falei, eu vou adotar, nem existia, existia a Major League Soccer, mas eu concordo com você que não dava pra acompanhar, mas não tinha um time em Miami, não tinha um time lá do Beckham. Eu falei, eu vou, futebol americano, né? Eu vou, culturalmente, eu vou conversar com o pessoal no trabalho de futebol americano. Vou adotar um time, adotei o Miami Dolphins, que nada mais é do que a portuguesa. Ganhou uma vez, ganhou uma vez, né? Tinha um grande ídolo, o Dan Marino, o Enéas, tinha um grande ídolo e de vez em quando criou uma, teve uma geraçãozinha boa, mas nunca mais performou. Vou adotar o Miami e me falaram que era, ao mesmo tempo, o único estádio da NFL que não tinha mais 100% de taxa de ocupação, porque é maluco, você vê a taxa de ocupação dos estádios, 108, porque tem espera, 110%, não tem nada abaixo de 100%. Miami Dolphins era o único, porque lá em Miami não é o americano, é o latino, que não curtia, então pegava 90%, mas era uma torcida fanática. Falei, meu, me achei. Esquece a cor, que agora eu gosto, verde, eu adotei, isso que é o verde, é a minha cor preferida, aliás. Esquece a cor, mas é uma torcida fanática, vamos lá, gaviões, vamos bandeira e tal. E aí eu comecei a acompanhar a temporada, o time perdia, 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 mas o último jogo, a última semana, dentro dos grupos ali, locais, era contra o Patriots, não, minto, o Patriots já tinha perdido, o Tom Bryant na época, era contra o Jets, que era pior ainda do que o Miami, e era só ganhar para voltar para os playoffs depois de 10 anos. Cara, eu falei, é hoje, hoje a gente ganha e volta para os playoffs, tal. Beleza, começou o jogo, tal, todo mundo tem isso, 16 a 0 Jets. Meu, 24 a 0 Jets. Aí eu olho para a galera, que são os fanáticos, isso todo mundo junto, Jets, tal, olho para a galera, meu, galera sorrindo, no intervalo dançando, musiquinha, vou pegar o cachorro quente, eu falei, galera, a gente está tomando uma goleada, está 6 a 0, contra o pior time, a gente só precisava ganhar para ir. Ninguém está, ninguém está indo. Todas. Ninguém está, é, é, se preocupando com o resultado esportivo, é a experiência, é o tailgate, é a família, é legal, pô, mas não é legal a performance? Pô, é legal que a gente podia se classificar, ia ter mais um jogo aqui, quem sabe, entendeu? Então, é outra cabeça que eu acho que culturalmente a gente nunca vai chegar. não. Nunca vai chegar, mas que falta, falta você estrear um jogador, do teu time, no teu estádio, e não ter a camisa do jogador para vender, aí você está numa distância... Muito grande. Muito grande. Mas eu tinha um chefe na história abriu que falava, mais ou menos o que você falou assim, ele falou, futebol nunca vai dar certo nos Estados Unidos, porque o americano não vai para ver o jogo. Vai para curtir. E aí o cara vai para comer cachorro quente, para comprar uma camisa, para tirar a foto do filho, e aí o cara vira. O jogo foi 1 a 0, ele perdeu o melhor momento. O exposto que dá certo nos Estados Unidos é que tem muito ponto, porque o cara vai pegar um cachorro quente, ele voltar, o cara fez outro ponto. Você já foi no jogo de beisebol? É insuportável, eu já fui. Cara, o primeiro é quatro horas, sei lá. Quase seis horas, eles chamam de passatempo, são seis horas, às vezes tem dois jogos do mesmo time no mesmo dia. E tem uma galera que sai e volta, vai embora, deixa no meio do jogo, ah, vou ver outro jogo, sei lá. Aí você volta, não dá para entender, cara, e até ontem, era o esporte que o americano mais, que aí teve uma mudança demográfica, mais hispânico, eles eram doentes com isso. De idade, eram doentes. E os salários ainda são gigantescos. Não dá para entender. Aí é cultural, agora, olhar a experiência do futebol europeu, eu tive recentemente, a gente foi para Paris, para fechar o local onde vai ser a Casa Brasil, durante os jogos. Outra característica do Olimpismo, as coisas são planejadas com muita antecedência. A gente já foi para Los Angeles, O time de esporte do COBE, já foi para Los Angeles, para achar o lugar, onde a gente vai ficar, já começaram esse trabalho. Eu estive em Paris, e aí era o último jogo do Paris, antes da Copa, e estava Mbappé, Messi e Neymar. Eu fui assistir, cara, uma experiência legal, de conforto, de atendimento, de acesso a produto, de acesso à alimentação, mas também nada, tem o Champions, tem a cerimônia de abertura, tem nada muito diferente do que os clubes no Brasil estão tentando fazer, há muito tempo. É que aqui, realmente, a gente estava muito atrás, mas desde a Copa, com as arenas, os clubes vêm tentando propiciar isso. Palmeiras, no Allianz, o Corinthians, na Neuquímica, vêm tentando fazer isso. Mas é porque, não tem arena, ele não tem. Não, não, isso é a realidade, e você vê como é difícil segurar filho, estou falando pelos São Paulinos, porque a experiência do estádio é uma merda, a experiência da sacanagem política é uma merda, então, vai ficando cada vez mais difícil. Agora, você vê, Corinthians, Palmeiras, que foram, deram um passo, alguns outros times, arena do Grêmio, caiu, mas a estrutura do Grêmio é muito mais ajustada, né? E coisas que vão ficando mais difíceis, mas realmente, eu acho que a experiência no esporte, falando de Olimpíada, com mais esportes ainda, eu acho que quanto mais experiência boa for, você conseguir levar essa geração, qualquer letra que seja, para ver os outros esportes, você vai conhecendo os ídolos, você vai conhecendo um pouco mais. Agora que você falou do aplicativo, do conteúdo e tudo mais, tem que chegar a essa informação, né? Nas crianças, nos jovens e tal, porque vai dar mais vontade de torcer, sabendo o nome daquele cara com o TCDs, que antes a gente não sabia, sabia quando o cara estava no pódio. É isso, e aí, esse desafio que eu tenho de antecipar essa conversa, e dar acesso, montar esse acesso, que envolve produto, então, por isso, a Mormai, envolve outros segmentos de produto, licenciado, que a gente está trabalhando, próprio acesso, esse uniforme, material esportivo, da empresa que patrocina, o COB, que é a PIC, que é chinesa, não vende no Brasil, eu preciso ter, eu preciso ter canal, então, um e-commerce, eu preciso ter o produto na loja, né? Preciso abrir a gôndola, então, a gente está falando com o principal varejista esportivo do Brasil, e eu preciso ter, eu preciso contar, não adianta a gente fazer tudo isso, ninguém ficar sabendo. A gente está fechando, já, em fase final, com uma das maiores agências do Brasil, desenvolver uma campanha, campanha institucional, massiva, mídia, filme do Fantástico, filme do Jornal Nacional, filme dos principais programas de esporte, nos portais, justamente para começar essa conversa, que só termina agora, em setembro, de 24, e a gente vai lançar também, e aí, referenciado, chancelado pelo que o futebol, já fez o movimento, de monetização do fã, um super app, onde eu tenho ali, um único ambiente, single sign-on, então você vai lá, a gente tinha, alguns anos atrás, no futebol, eu quero comprar a roupa, a blusa, a camisa, eu entro num lugar, eu quero matricular meu filho na escolinha, em outro, eu quero assistir os principais vídeos, em outro, eu quero fazer, eu quero ser o sócio torcedor, em outro, eu quero comprar o ingresso, aqui a gente tem tudo, no mesmo ambiente, com um login que você faz, e aí você tem acesso, ao atleta, você tem acesso aos resultados, você vai acompanhar essa jornada olímpica, como que o Isaquias, o que ele precisa fazer para se classificar, e a Raíssa, e é o Medina ou o Felipinho, você vai acompanhar tudo isso, e-commerce, você vai poder comprar, carteira digital, canal olímpico, dentro, já embarcado dentro, então eu vou assistir, estou assistindo aqui, caramba, o judô ganhou, já vai na loja, vamos vender uma camisa do Team Brasil, então esse, a gente vai fazer esses dois movimentos de marca, campanha, e vamos contar, né, e no momento vai ser o app, e o app, que é onde a gente quer que seja o ponto de encontro, de todo fã, praticante, o nosso target é muito mais o praticante, eu não tenho fã, que nem você, que tem 70 eventos do seu time, 70 momentos que você entra no seu time, fora o dia a dia, que você quer saber, quem foi contratado, por que que o técnico, ficou, que não ficou, a camisa nova, a gente não tem isso, quem é o nosso fã do dia a dia? O praticante, porque ele, ele luta judô, ele treina três vezes por semana, ele corre, ele nada, ele joga tênis, ele joga beat tênis, ele surfa, esse é o nosso público-alvo, entendeu, então com esse público a gente vai conversar. Uma aula de Olimpíada aí, Davi. Sensacional. Olimpismo. E você querendo falar de drug ban. Cara, ele falou uma hora, eu não quis interromper ele, eu fui muito educado, por conta do barão, mas uma hora ele quis, ele falou ali, eu vi umas entrevistas suas, eu pergunto, alguma perguntou sobre drug bar? É isso. Não. É a primeira vez. Eu tento, eu tento que o algoritmo do Google, quando você coloca o meu nome, não apareça a foto do drug bar, mas aparece. Quando a gente falar disso, coloca exclusivo, tá? Só pra... Eu tenho certeza que a chamada vai ser isso. Vai ser. Entenda como drug bar. Depois que a gente aprendeu sobre os arcos, jamais vamos falar de drug bar. Sensacional. Vamos falar de aros olímpicos. Ô, Herbetá, quando a gente infelizmente vai chegar ao fim, a gente pede, aliás, você, apesar de eu já saber tua história, a gente já se conhecer, o rato, quando veio aqui, falou de você. Muito bom, aliás, eu assisti. É, foi bom. É um gênio, né? Foi bom, né? É um gênio. A galera curtiu ter um corte dele no TikTok, que ele falou alguma merda, né? Não. A história do canarinho curtiu. Do canarinho. Deu mais de um milhão e meio. Não. Com três dias que ele tinha saído daqui, tinha dado um milhão e meio. Eu falei, rato, veio o Kaká, veio o Mauro Silva, veio não sei o quê. Falei, essa história do canarinho explodiu. Então, eu vou falar, nenhuma historinha do drug bar vai bater no milhão e meio do rato. Rato, aliás, Gilberto Rato é o cara que pôs o sarrafo do marketing esportivo num patamar. O que ele fez de trabalho apolítico, sério, executivo, né? E aí a gente tem as limitações e ele teve, o que ele fez, entregou de resultado prasmar, se pergunta pra qualquer anunciante da seleção brasileira. É o rato. O rato mudou. O rato que fez isso. O rato olhava pra gente. A gente tem que olhar. Quando eu cheguei no Corinthians, eu não vou estourar o tempo, mas quando eu cheguei no Corinthians, teve uma pessoa, no Corinthians você tem o presidente e tem os donos do time. E tinha um dono que falou pra mim assim, a primeira frase, eu nunca vou esquecer, patrocinador bom é aquele que vem aqui uma vez por ano e faz o cheque. Eu falei, não. Patrocinador bom é aquele que vem aqui todo dia. A gente ativa e entrega mais coisas do que tá no contrato. A gente nem olha o contrato, a gente entrega o que ele precisa, porque ele atingindo o resultado dele, ele não só vai renovar, como ele vai criar um case pra gente pegar outro. Então é exatamente o inverso. Isso que o Rato fez no CBF e que a gente vai fazer agora no Cobb. Muito bem. Dessas histórias, o Rato contou da Gol, que a primeira dia que ele chegou lá, o cara chamou ele, né? O menininho da Gol, a gente que fez com uma agência. É. A história do menininho que veio de porra. É do caralho essa história. É que ninguém viu o pós dessa história. O pós dessa história, o Daniel, que era um menino de oito anos, a gente fez, a agência atendia a CBF, o Daniel, depois que termina, ele vem, o Renato Augusto dá camisa, pega de volta. Ele contou. Uma semana depois, e o Renato Augusto é diferente, né? É um cara genial. Ele manda um vídeo pra mim, pra eu mandar pro Renato Augusto, na quadra do prédio dele em Fortaleza, jogando bola com a irmã. Renato, eu só queria te convidar, porque a mamãe e a minha irmã ali, olha, eu não lembro, olha ela, elas não te conheceram, foi só meu pai. Quando você estiver em Fortaleza, você pode ficar em casa, tem um quarto. Sobrando. Genial isso. Cara, entendeu? Genial isso. E o rato veio, Gol, ele chegou com esse desafio, mudou completamente a história. Não, a Itaú, Gol, Vivo, todo mundo veio aqui, todo mundo falou, que realmente a história da aproximação foi muito forte. Então, muito bom saber que teremos isso no nosso time olímpico, já está acontecendo, a gente já vê um movimento muito bom, e o brasileiro que gosta de esporte está feliz, e hoje teve uma aula de olimpismo. E você quer que eu indique alguém? É isso? A gente sempre pede para os nossos convidados, que aqui só vem gente foda, a gente pede para os nossos convidados falar um ou dois ou três nomes foda para contar uma história que não necessariamente de esporte, mas de qualquer coisa. Cara, vou para o esporte. Ivan Martinho. Já veio. Ivan, meu grande, grande, literalmente, grande parceiro, Ivan, está movimentando o surf. Hoje é o esporte nacional. Quando você falou de experiência, eu lembrei Sacoarema, o evento desse ano, o que ele propiciou de experiência? O que esse cara fez? Putz. Não precisa responder agora? Você pode ligar para a gente? Tem uma aposta. A gente acopla depois. Deixa eu pensar no nome. Já veio Ivan, já veio o rato. Vamos lá. Ivan, rato, vamos ver. O Marcelão, Marcelo Hargreeves, CEO da Superliga, diretor de novos negócios da CBV. Muito legal. Aliás, não somos o país do futebol, somos o país do vôlei. Em termos de performance, muito mais do que o futebol. Marcelão, ex-atleta, conversa sensacional. Muito bom. Boa. Agora eu vou te botar numa. Já que é a Olimpíada. E Rogério Sampaio. Rogério Sampaio, você me falou. Além de chefe, a experiência, ganhou os Jogos Olímpicos de Barcelona, medalhista de ouro. E depois fez essa transição para gestor. Hoje é o diretor-geral do COBE. Cara, histórias sensacionais e uma visão de esporte muito moderna. Muito bom. Mas eu quero um nome de mulher. Já que a Olimpíada está assim, agora você vai ter que falar. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. É que você olha para as entidades. Ainda é um movimento muito masculino. eu vou te falar a Mari. Você conhece a Mari Brito? Já veio aqui. Já veio todo mundo aqui. Mari Brito. A Mari é demais. Aliás, ela indicou a Glenda. Que veio aqui também. Aliás, falou um belo de um palavrão que bombou na internet. Qual foi? Não, ela ficou falando foda. As pessoas... Glenda, a gente achou que você não falava tanto palavrão. A Mari é demais. Espetacular. Vou te falar então alguns nomes. Por favor. Olha. Gostei. Rebeca Andrade. Muito bom nome. Cara, a Rebeca, fora o carisma, e a pessoa tem uma história que é impressionante. Gosto muito desse nome, David. Fudido. Eu vou te falar Denise Ciemou da Medley. Legal. Hoje a Sanofi Medley é uma das patrocinadoras dos jogos, lá em uma empresa francesa, dos jogos. Também tem uma... Ama esporte, tem uma vivência esportiva muito bacana. Te passo o contato. Muito bom nome. Rebeca, eu vou falar mais. Não, você me desafiou agora. Agora tem bala. Gostei. Agora gostei. Eu não vou falar do futebol, porque no futebol realmente é um ambiente masculino tóxico, mas vamos falar... vai, o futebol Tamiris, já receberam Tamiris. Não recebi. Tamiris, marketing. Tá bom, né? Tá bom. Já há, já tem 4, 5 nomes aí. Veio a Sabrina da Vivo, que trabalha com marketing esportivo. Muito bom, contou a história de patrocínio, parcerias, tudo mais. Anis, diretor de marketing da AmorMai, uma empresa que trabalha com esporte, no DNA, desde a gente, time olímpico agora. Patrocínio no time olímpico, lógico, vamos valorizar. Acho que tá bom, né? Tá bom. Tá vendo, produção? Maravilhoso. Temos nomes bons agora. Pra 2023, belos nomes pra gente. Belos nomes, e eu vou passando outros, pra gente não deixar de falar de olimpismo. A gente vai falar disso o ano inteiro. Daqui a pouco começa o Campeonato Regional. é o Campeonato Regional. Tá super, né? Com todo respeito, adoro o Reinaldo, Bernardo, Federação Paulista, mas daqui a pouco vai começar a falar do Regional, que não sei quem vai cair, porque perdeu pro, né, pro Madureira. E aí já era, né? Aí vamos falar de Paris em junho de 2024. A gente vai, a gente tem uma responsabilidade de levantar essa bandeira, porque a gente gosta pra caralho das Olimpíadas. Eu vou cobrar. E do time Brasil. Tá bom. Chupa, Copa, chupa. Chupa, Catar. Gustavo Herbeta, uma aula de Olimpíada aqui. Muito obrigado. Obrigado.